Beleza galera, programa Mook Show aqui pela Unisul TV está no ar, lembrando que a gente está sempre aqui, toda sexta e sábado a meia-noite e meia e domingo meia-noite e também nas redes sociais aí no Facebook, no Mook Show TV, no YouTube no Mook Show, Twitter arroba Mook Show e também no Instagram como Mook Show, o programa de hoje está trazendo aí o pessoal do Decreto Nagô, é isso aí, eles que mandaram videoclipe aí, é, Nego Velho, o videoclipe eles mandaram para o nosso quadro Você é o Show, esse quadro você pode participar mandando um videoclipe aí da sua banda, com clipe autoral, ou então aí você tocando alguma música, fazendo algum talento, imitação, dançando, etc e tal, é no 99689368, em breve a gente vai fazer um evento aí com vários talentos aí do Você é o Show aqui, no seu programa Mook Show na Unisul TV, essa semana a gente trouxe também o João Valho, João Valho diretamente de Sorocaba que fez o show de stand-up no Biero, Biero que você conhece aí, a melhor casa aí da região sempre com bandas da melhor qualidade, é, com buffet, com festas, enfim, Biero que fica ali próximo ao Colégio Henrique Fontes, a gente trouxe o show de stand-up do João Valho na última sexta-feira e batemos um papo com ele, você vai conferir nesse programa também e você pode participar para concorrer ao Combo da Ticaway, valendo aí um lanche, refrigerante e batata frita, é, o trio Combo Dallas da Ticaway, é só mandar o seu WhatsApp aí para o 996891368, vamos participar? Estou esperando, e tem aí também dois ingressos para a próxima festa do Vinil, que vai acontecer ali no Abicinto dia 9 de setembro, 9 de setembro DJ Jeff, a gente vai estar lá cobrindo a super festa do Vinil, sempre com novidades aí, super atrações, é demais, o DJ Jeff capricha mesmo, e é no Abicinto dia 9 de setembro, valendo dois, dois ingressos para quem entrar agora e mandar no WhatsApp, eu quero o ingresso para a festa do Vinil, só manda aí, 996891368 aqui no Mookie Show, lembrando que hoje, na sexta-feira, lá no Lino Congas, tem um show da banda Maria do Relento, tá ligado? Maria do Relento, dá uma olhadinha aí no videoclipe Dá um beijinho aí Um, dois, três, quatro Conhece o Mario, mas que Mario, aquele que tem meda e tem carga pra dar mar, conhece Inês, mas que Inês, inesquecível, cadência, idolatrada do cara, conhece a Mara, mas que Mara, maravilhosa cabeça, amada do sacra, conhece o bom, mas que bom? A Maria do Relento é uma banda aí que fez muito sucesso na época do Mamonas e continua até hoje, sobretudo lá no pessoal do Rio Grande do Sul, mas eles fizeram um show aí na época da Olimpíadas, né? Foi ano passado, isso? Ano retrasado? Ano passado Bem, foi aí na época do Rio, aí da Olimpíadas, fizeram vários shows lá pra rapaziada e tem vários clipes e tudo mais, esse aí é um clipe bem antiguinho Vamos então começar o programa? Vamos? Vamos conferir então o nosso videoclipe aí do Nego Velho, do pessoal do... que participou aí pelo Você É O Show, vamos lá! Pô, somente, tem muito disco que me disse na cidade, muita rivalidade, isso chega até a desanimar a gente, não sei se a gente vai continuar não, somente, acho que vamos parar por aqui. Ah, você não pode parar? Hoje eu vim puxar suas orelhas, mas posso ir buscar o meu CD. Certo, somente, pode deixar, quando o senhor voltar aqui de novo o senhor vai levar um CD, certo? Certo. Demorou, somente, tamo junto. Então DJ Leto, então to com o MC. Demorou, mano, vamo que vamo. Somente, falou, mano. Demorou, pô. Tamo junto. Já era, é nóis, pô. Um, dois, três, quatro! É, negão, sente só a pegada. Nego Velho na cena, uma nova jornada. Cinco de b-boy, quinze de escrita. Mesmo assim, evoluo a cada dia, honrando meus ancestrais, bem originais. Minhas raízes, jamais vou deixar pra trás. Truta colou, formou, já decolou. Nada contra, faça a minha, negou. Decreto não acabou, quem conspirou se enganou. Tamo envolvido no bang, até o osso morou. Minha falange é firmeza, ramelar nem pensar. Santo Antônio de Padua, minha quebrada nua. Representante da rua, apelida do bandite, no passado meu bom. É, negão, sente só a pegada. Nego Velho na cena, uma nova jornada. É, negão, sente só a pegada. É som do gueto, som da quebrada. De verbo de chinela, boneia barreta. Canela cinzenta, das ruas de terra. Camisa da clã, representando a família. Cola no centro, geral dos policia. Paga pau do gambé, libera e tal. Meu filho do meio tem uma peita igual. Resistência nativa, miliano na firma. Blackão dos bandite, ouci pra black mina. Parceiros de fé, eu cultivo meu primo. Deretei os canalhas do meu convívio. De sergê no peão, fazendo aquela de drão. Que a povinha entra em choque, estica o zoião. Quer me ver derrotado, na sarjeta miséria. Vão ter que me aguentar, por várias eras. Aqui é velha escola, tem ideia pra trocar. Quando eu cantar, tu para pra escutar. É, negão, sente só a pegada. Nego Velho na cena, uma nova jornada. É, negão, sente só a pegada. É som do gueto, som da quebrada. É, negão, sente só a pegada. Nego Velho na cena, uma nova jornada. É, negão, sente só a pegada. É som do gueto, som da quebrada. Muito louco, hein? Viu? Eu não falei que esses meninos tinham talento? Valeu, legal. Super videoclipe. Você pode participar também mandando o seu aqui pro Mookie Show. 9-968-9368. Manda aí o seu recado. Mande o seu alô, você concorre a um combo da Tica. E também há dois ingressos para a próxima festa do vinil, ali no... A festa do vinil, ali no Abcinta. É claro, com o DJ Jeff e rapaziada. Valeu, voltemos já já no próximo bloco com a matéria com o João Valle do stand-up ali, Que foi feito na última semana Na Biero Valeu Aí galera, segundo bloco do programa E a gente está aí Com a matéria super legal na Biero Onde a gente trouxe o João Valho diretamente De Sorocaba pra fazer um show de stand-up É a cidade abrindo portas aí Pra novos eventos Vamos conferir a matéria então com o João Valho? Vamos lá na Biero, vai lá! Recebam com muitos aplausos Gritos estéricos e calcinha Pede no palco O narigudo da voz incomparável João Valho Obrigado Obrigado Foi ótimo, muito bom Vocês foram muito espontâneos Foi muito legal Obrigado mesmo, obrigado Olha só, antes de começar Eu quero deixar bem claro pra todo mundo Que está tudo funcionando perfeitamente Caixa de som, microfone Está tudo em ordem Minha voz é essa mesmo Eu vi que vocês estão me olhando Tem gente me olhando meio esquisito Aí Deve estar pensando Olha lá O cara com o nariz desse tamanho Ainda é funho Deve ser por isso O som vai lá pra dentro E se perde Outro dia eu estava fazendo show Tinha uma loira na plateia Bonitora Bonitora Peitão Bonitão Tá na primeira feira Hoje tem um cara feito E aí gatinha Au Au Beleza, beleza Estamos aqui no Biero Depois do super show Aqui Do João Valho Diretamente do Sorocaba Até que fim Deu pra te conversar um pouquinho Com a gente Que eu estive lá agora Em julho Estava direto Essa agenda Estava loucura É verdade Você foi lá em Sorocaba E a gente não conseguiu se encontrar A gente conversou em janeiro Foi mal Mas eu vim agora aqui Por culpa de quem? Por culpa desse cara aqui Ainda bem que deu certo Falas pro Mucirana Se o Leonardo Entendeu a proposta Exatamente Aqui a casa é muito legal No Biero 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 E o Leonardo Gostou da ideia De fazer stand-up aqui Foi muito legal Fiz uma pegadinha pra ti Que eu não te avisei Que o palco é completamente diferente É É uma arena É Então Fica a gente dos dois lados Um pessoal que não me vê Mas deu pra fazer o show Curtiu? Gostou? Gostei Deu pra fazer Foi legal O público aceitou bastante Aceitou Conversei com eles antes Falei Galera Fazer um show rapidinho aqui Depois vocês vão pra balada Porque aqui é meio que balada Gente É um bar de balada Vocês não estão ligados Agora o negócio vai ferver Mas foi legal Porque o pessoal respeitou E agora que o negócio vai começar a virar E ontem Tu fizesse o show lá Lá em São Paulo também Fizesse o show Pegar a sua estrada Tu e a tua noiva Nossa, cara Ontem eu fiz em Dayatuba Aí eu cheguei em casa Duas e meia da manhã Tirei um cochilo Hoje cedo Pegamos o carro e viemos A gente veio de carro Porque amanhã a gente vai pra Pro Beto Carreiro Vai em Penha Vou conhecer o Beto Carreiro Conhecer o Beto Carreiro não Porque ele já morreu Eu vou conhecer o parque do Beto Carreiro E tu comprou o ingresso já não Já tá comprado Já tá comprado Tô perdendo essa promoção Que promoção? Tô a promoção agora que é Um ingresso paga a meia Quer dizer, um ingresso entra dois É mesmo? Tá zoando? É verdade Mas é que o meu aniversário Quem é pai não paga Eu prefiro pagar do que ser pai Mas concorre a um Audi Ah, então tá O Audi é bom O Audi é bom Então tu chegou aqui em Tubarão Era o que? Sete da noite? Cheguei oito horas, cara Cheguei oito horas Fui pro hotel Tomei banho Vim aqui Cheguei aqui nove e meia Dez horas Dez e pouco A gente começou o show Não vai dar tempo nem de conhecer Tubarão ainda Não, não vai dar tempo Pessoal de Tubarão Os casais, vocês tem filhos não? Tem? Quantos filhos? Dois filhos Legal, já tem cachorrinho, gatinho, animal de passão Essas coisas não Não quer ter? Pô, eu gosto tanto de animal Agora ninguém tem animal de automóvel A Dez tem, claro A Dez tem tudo Qualquer coisa que eu pergunto ela faz Já tem, já fez Que d*** nem eu Leva lá do palco O que você tem de animal? Hã? Uma cachorra e uma gata Que raça que é? É vira lata Vira lata É isso mesmo? Vira lata Uma vez eu perguntei pra uma moça na plateia Ela tinha um cachorro vira lata Ela ficou com vergonha de falar Ela falou Street Dog Eu dei um rolê aí na cidade Eu vi que a cidade é legal Mas não vou conhecer A única coisa que eu conheço de tubarão É esse cara aqui mesmo Não, e viesse com a E a casa Viesse com a mulher E a casa onde se ronem as mulheres mais bonitas É, mas eu tô com a minha namorada 70% do público E mesmo que eu não tivesse Mesmo que eu não tivesse com a minha namorada Eu estaria no hotel agora Depois do meu show Acredito Você quer me pegar, né Você quer me pegar, né E olha só O Beto Carreiro E vai ficar até domingo lá Até domingo Vou ficar sábado e domingo O Beto Carreiro Quem quiser me trombar lá Tamo lá Tentei conseguir Pra gente ir lá E gravar a matéria lá E aí Aí eles levaram dois dias pra responder Entraram nos teus vídeos E aí mandaram o e-mail E aí Ah Nós não estamos gravando programas de humor Com brincadeiras Com público Ué Com brincadeiras de humor Com público Acho que eles olharam tua pegadinha Pensaram que nós íamos fazer pegadinha lá dentro Ficaram preocupados Ah Porque pra quem não sabe A gente tem um canal Chamado Na Sarjeta Que a gente faz pegadinhas E deu a entender que Carou com medo Que a gente iria fazer pegadinha E realmente É foda né cara Os caras liberar pra fazer pegadinha Na Sarjeta no Youtube Na Sarjeta no Youtube Youtube.com Barra Na Sarjeta Tem várias pegadinhas Mas sim Eu queria que o pessoal entrasse No meu canal pessoal também Meu canal pessoal João Valio João Valio João Valio com O Coloca aí Coloca aí pra nós Meu canal pessoal Porra Vocês sabem meu canal cara Ó Não bota aí com M É com O Não é o nome do medicamento João Valio João Valio E Santa Catarina é a primeira vez Que tu faz show ou não? Eu já fiz show em Balneário Camboriú Balneário Camboriú Balneário Camboriú Balneário Camboriú Eu já fiz Floripa Eu fiz uma Um evento em Floripa Que é um evento anual Que tem lá Da Da Ostra Bagulho de Ostra Certo Fena Ostra Fena Ostra Eu fiz lá Foi muito legal Pra 5 mil pessoas Foi bom pra caramba Legal então Valeu Tua vinda aqui Aproveita lá O Beto Carreiro Eu espero voltar com mais tempo Pra conhecer Tubarão Traz aqui novamente O Criciúma Que é aqui do ladinho Faz uma dobradinha Faz um dia Um dia aqui Outro dia em Criciúma Vamos vir com calma Demorou Pra conhecer a cidade também Perfeito Se vier com a mulher A gente vai nos restaurantes Se vier sozinho A gente vai naquelas casas Totúrnicas Ele quer me Ele quer me ferrar lá Cara É daqui pra igreja Quero ir no casamento No churrasco Quero ir no churrasco No churrasco No casamento Tá bom Demorou A gente vai fazer Nosso casamento Até ano que vem Vocês estão casando Nosso casamento A gente vai fechar O restaurante Saber que eu acerto As coisas aqui Eu dou uma de guru também É Até o ano que vem Vocês casam Demorou Vamos casar Aqui ó Vem cá Vem cá amor Fala oi pro pessoal aí Até o ano que vem Tô falando pra ele Que eu também sou meio guru Aqui em Tubarão E eu disse que até o ano que vem Vocês estão casando Olha que gata Ah será? Acho que não Olha que gata Meio cedo ainda Vou falar um negócio Pra você Mucirana O nosso casamento Vai ser num restaurante Restaurante tão chique A gente vai convidar Uns 300 pessoas Vou te convidar também Vai ser lá no Habibs Tá bom? Tem que ser 258 Porque eu vou É 300 298 É Porque eu ocupo lugar de duas De duas É verdade Então vai ser 298 Então tá Vamos tá lá ainda Não mas tá combinando Faz tempo já que você vai Lembra que você já comentou Já foi ano passado já Não nesse ano Isso todo Então você já falou Já tá convidado já Tô me convidando né Vai demorar uns 20 anos Não tem problema né Nada Vai ser esse ano que vem Ela me enrola cara Vai ser ano que vem Ela que me enrola É que ele me enrolou muito primeiro Agora eu vou enrolar ele É pra namorar eu enrolei ela Vai ser ano que vem Vai ser ano que vem O que mais vai? Não, eu acerto A pressão psicológica não é minha Eu acerto, eu acerto Vai ser ano que vem Vai ser ano que vem E o DVD? Quando é que vai estar na roda? DVD em outubro A partir de outubro Vai ter meu DVD disponível À venda na internet E nos shows que eu fizer também Legal Vamos tentar te trazer aqui de novo Pra mostrar o DVD pra rapaziada Boa, boa Demorou Se não piratear antes né A próxima vez que eu vier Eu posso trazer Quem sabe Traga um amigo lá de Sorocaba também Daniel Murilo Oswaldo Barros Richard Godoy Eu trago um pra gente fazer a bagunça aqui Tá bom? Fechado Valeu É isso aí Esse foi o show Do João Valho aqui No Biero Valeu demais Queria agradecer ao Leonardo Da Biero aí Por trazer Ajudar a trazer aí Né Bancar Enfim O cachê do Artista João Valho Ele que já teve várias participações Em muitos programas de TV E faz shows aí Stand up pelo Brasil inteiro O programa Mook Show Dá um tempinho Você pode mandar sua mensagem 99689368 E voltamos Beleza Estamos terminando aí o programa Mas antes vamos conferir aí Um videoclipe completo Antigo Primeiro videoclipe do Maria do Relento Qualidade aí Claro Qualidade dos anos 90 Época do VHS ainda Mas vamos dar uma conferida aí No videoclipe Enquanto isso Você vai mandando sua mensagem aqui 99689368 Vai conversando com a gente Concorra aí Ao super combo Da Chicken Whey Combo Dallas Valendo um lanche Refri E batata frita Sua escolha aí Ali no No Naticway Do lado da Unisul E você também pode participar Do Você é o Show Falando de algum parente aí Alguma coisa Alguém quer participar Do Você é o Show Mostrar o seu talento Aqui na Unisul TV Em breve um evento aí Bem legal Com todo mundo aí Bandas É Imitações Tudo Tudo que participar A gente vai juntar Numa super festa aí Tá ok? Então vai mandando seu videoclipe 99689368 Seu videozinho Falando de onde você está assistindo E você vai participar Aqui do programa Vamos conferir O videoclipe de Maria Do Relento Vamos lá Dá um beijinho aí 1, 2, 3, 4 Conhece o Mario Mas que Mario Aquele que tem medo Ainda encarga Trai de armar Conhece a Inês Mas que Inês Inesquecível Fica a desce Idolatrada Do cara Conhece a Mara Mas que Mara Maravilhosa Cabeça Amada Do Sacra Conhece o Bom Mas que Bom É monumento Tomado Histórico O cara Conhece o Bom Conhece o Mario Mas que Mario Aquele que tem medo Ainda encarga Trai de armar Conhece a Inês Mas que Inês Inesquecível Fica a desce Idolatrada Do cara Conhece a Mara Mas que Mara Maravilhosa Cabeça Amada Do Sacra Conhece o Bom Mas que Bom É monumento Tomado Histórico O cara Me Caraió Me Caraió Me Caraió Oh, 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 oh Me caraiou Oh, 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 oh Me caraiou Oh, 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 oh Me caraiou É isso aí, Maria do Relento, viu? Super legal, quem conhece e quem não conhece, nessa sexta-feira, dia 25, tá tendo show ali no Congas, Congas que fica lá no Congonhas, em Tubarão. Se der tempo, vá pra lá. Se for sábado ou domingo, já era, né? Mas se ainda for sexta-feira, tá começando show ali pela meia-noite, tem a banda Valente também e Texas Funeral, ok? O programa Amuco Show volta semana que vem com mais atrações aqui, mande seu vídeo, mande seu vídeo que você pode participar do programa, é 99689368 e também vai concorrer aí ao combo da Chicaway e dois ingressos pra festa do vinil do dia 9 de setembro, ali no Abcinto. Valeu, o programa Amuco Show é demais, voltamos semana que vem. Fui!